Que palhaçada é essa? Eu tô cansado, não posso descansar? Você já dormiu? Já acordou, eu faço o direito que você fez ontem lá na cozinha. Você tá em destinação em horas erradas. Eu vou ficar mais baixa, eu tô estranho! Eu quero ficar com você, não vou vir, eu vou ficar até lá! Segue, ah, não. E aí, Caio, você acha que é verdade ou não? Porque a gente não quer procurar essa porta não, a gente não quer a gente chocar, a gente quer o corpo todo. É Caio, você está morto e falou alguma coisa, deu uma ideia aí. O que é que é que é escondido aqui? Boiás, mano. E agora o que você vai fazer? Vai correr? Sou uma galinha, sem pena, cintado, cintado, cintado. Caralho, 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 caralho. Ai, vai, cadê seu chefe? Cadê seu chefe, pô? Cadê seu chefe? Cadê seu chefe? Segura ele, segura ele. Me solta, viado, me solta! Me solta! Seu viado. O que é que eu estou curando? Acerta! Acerta! Não! Toma! Toma! O que é que vocês estão, seu viado? O que é que eu estou, a foda, viado? Se eu passo pro nosso lado, a gente amou, tá achando que saiu tudo. Eu já não ia conversar! Vai passar por nós só um ciclo! Que desculpeza! A CIDADE NO BRASIL 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 E você começa a dizer, cara, que tem conseguido empurrar a gente Que a gente, velho, não foi nada de você, você é parecendo uma galinha Cocorra, cocorra fugindo dele, rapaz Aí você tá pegado e não mudando mais a cara dele Eu escorreguei ali, mano Você escorregou, mano, cara, você é um fiadão, rapaz Qual que ele foi, irmã? Eu vou aproveitar agora pra pegar ele A mão, o que ele vem? A mão, o que ele vem? A gente tem que o senhor! Ah! 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 Não, não, não. Não, não, não.